Falar agora da ação da Polícia Federal que deflagra a operação em seis estados com um grupo especializado em furtos contra a Caixa Federal. Olha só gente, essas imagens, a ação aí da Polícia Federal que deflagrou na manhã de hoje a segunda fase da operação Pesca Urbana para desarticular a organização criminosa especializada em furtos em terminais de autoatendimento da agência da Caixa Econômica Federal e de outras instituições financeiras. Olha esse dado gente, somente em 2021 545 ocorrências vinculadas à organização criminosa foram registradas em unidade da Polícia Federal, isso em todo o Brasil. Policiais federais cumprem 18 mandados de prisão preventiva, 34 mandados de busca e apreensão e medidas aí também para o bloqueio de bens nos estados de São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Sergipe e também Espírito Santo. As apurações iniciaram em janeiro de 2021, uma investigação aí detalhada, aprofundada, parabéns à Polícia Federal, que a partir do ataque de organização criminosa a nove agências da Caixa Econômica Federal, isso na Serra Gaúcha, resultando na deflagração da primeira fase da operação Pesca Urbana. Isso aconteceu na data de 23 de abril desse ano de 2021. Após a deflagração da primeira fase da operação, a organização criminosa prosseguiu com os ataques às agências da Caixa Econômica Federal nas regiões da Grande Porto Alegre, do litoral do Rio Grande do Sul e em outros estados do país. A ação de hoje visa a prisão de membros da organização criminosa, a apreensão de novos elementos, de provas e de bens adquiridos com o produto dos crimes para ressarcir os prejuízos causados. Até a deflagração de hoje, 49 pessoas envolvidas com organização criminosa já haviam sido presas em flagrante, por furto, agências bancárias em diversos estados brasileiros. Nós aqui do interior de São Paulo presenciamos, né gente, e noticiamos aqui pra você tantas, né, Inclusive em Piracicaba, né, teve uma grande assim também. Então parabéns à Polícia Federal, né, nessa grande investigação aí pra encerrar esses crimes tão brutais, né.